Ora viva a todos! Muito obrigado ao Jornal da Ponte pelo convite e apresentação da nossa arquitetura à Freguesia do Bom Melo. O meu nome é Fui Vasco e o meu amigo é Alacrabela e sim, somos capazes de fazer melhor pela Freguesia do Bom Melo que muito precisa de mudança. Por isso contamos com o vosso voto, dia 26 de Setembro, para votar na coligação PSI, CDS, PP e sim, somos capazes de fazer melhor. E para o vosso município de Ponte de Sor pedimos o vosso voto para o nosso candidato Dr. Paulo Martins. E para a Assembleia Municipal, para o doutor Junquinho Lizardo. E sim, somos capazes de fazer melhor pela nossa Freguesia do Bom Melo e para o município de Ponte de Sor, coligação PSD, CDS, PP. E sim, somos capazes de fazer melhor. Legenda Adriana Zonaева. O que é isso?